Bom dia a todos. Às 10 horas e 20 minutos, vou proceder aqui à chamada nos termos regimentais. Vereador Jorge Santos. Presente. Vereador Gilson Guimarães. Presente. Vereador Reinaldo Gomes. Vereador Reinaldo Gomes. E vereador Ciro Pereira. Vereador Jorge Santos. Presente. Está me ouvindo? Sim. Vereador Reinaldo Gomes. Opa, presentão aqui. Então, com a presença... Presidente mais bonita. Vossa Excelência é a presidente mais bonita dessa comissão, viu? E a mais brava, você fica esperto, viu? Vou começar aqui a reunião, então. Às 10 horas e 21 minutos, com a presença do vereador Jorge Santos, vereador Gilson Guimarães, vereador Reinaldo Gomes e com a minha presença também, como presidente da comissão, declarar aberta a nossa sexta reunião da Comissão Especial de Estudo do Código de Posturas. Comunico a aprovação da ata da quinta reunião, vista não terá havido impugnação desta nos termos regimentais. E a segunda parte aqui da ordem dos trabalhos é a reunião com convocados. A finalidade era debater possíveis alternativas e estratégias de modernização da lei a partir da avaliação da eficácia do atual Código de Posturas em vigor, visando sua revisão de forma condizente à atual realidade do município e que venha corresponder às expectativas da sociedade. O requerimento foi aprovado, o requerimento 93 de 2024, vinculado ao requerimento 1628 de 2023 da minha autoria e da autoria do vereador Gilson Guimarães. O convocado até então era o secretário municipal de Política Urbana, João Antônio Fleury Teixeira, que nos respondeu que não poderá participar com a seguinte mensagem. Apresado senhor presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, recebi comunicação acerca do requerimento de comissão 93 de autoria do vereador Gilson Guimarães e da vereadora Marcela Trópia para prestar esclarecimentos em relação ao Código de Posturas na condição de testemunha no dia 23 de fevereiro, às 10 horas, no Eulverso Arantes. Contudo, inconsistências entre o instrumento apresentado no requerimento de comissão no ofício 324 de 2024 da diretoria legislativa e a intimação a ele vinculada, todos em anexo impedem a compreensão do teor da comunicação, inviabilizando seu atendimento. A Comissão Especial de Estudo, Modernização do Código de Posturas, aprovou o referido requerimento que menciona expressamente a finalidade de convidar o secretário municipal de Política Urbana, João Antônio Fleury, com o objetivo de debater possíveis alternativas e estratégias de modernização da lei, a partir da avaliação da eficácia do atual Código de Posturas. Há, portanto, a aprovação do instrumento de convite, com o objetivo determinado que é a realização de debates sobre o futuro da legislação municipal e não depoimento sobre fatos passados eventualmente testemunhados. Contudo, o ofício emitido pela presidência utiliza o termo convoco, referindo-se a uma convocação ou não a um convite, como havia sido aprovado na comissão. Além disso, em anexo ao ofício, que acaba de mencionar, foi apresentado um documento com o título Intimação e instrumento previsto no regimento interno da Câmara apenas nos casos da prestação de contas e de comissão parlamentar de inquérito. Documento contém ainda trecho Intimamos na condição de testemunha, confirmando o uso do instrumento da intimação, apesar de ausente qualquer previsão na lei orgânica do município ou mesmo no regimento interno. Por fim, mesmo que a discrepância seja esclarecida, não será possível comparecer na data pretendida, em razão da incompatibilidade à agenda, mas fico à disposição para debater o tema em nova data a ser designada e informada com antecedência em futuro convite. Obrigado. Vereador Jorge Santos chegou aqui. Bom, pessoal, essa convocação que nós fizemos do secretário, ela não foi infundada. Vários vereadores aqui têm tido seus convites a secretários frustrados, reinteradas vezes, nós temos convidado os secretários para virem nas nossas audiências públicas e eles não têm participado. Como o tempo para tocar a comissão de código de posturas é um tempo exíguo, a gente precisa agilizar e garantir que o secretário venha logo, pois como é que a gente vai fazer o debate de um código de posturas se eu ainda não tenho a orientação e a visão da prefeitura em relação ao código, que é quem, de fato, executa o código de posturas na prática. Não somos nós vereadores, nós ajudamos a criar, a emendar, mas quem executa é a prefeitura. Então, é muito importante que o secretário venha a essa comissão prestar esclarecimentos, dizer quais foram as modernizações dos últimos anos, o código tem 21 anos, e dizer o que são as perspectivas de melhoria para que a gente possa trabalhar junto. E não impede guerra, mas a convocação foi para garantir a presença do secretário, que não é o que a gente teve hoje, infelizmente. Ele não pôde participar, e como muito bem denunciado pelo meu colega vereador Gilson Guimarães, na agenda do secretário estava somente inscrito despachos internos. E aí fica a pergunta, vereador Jorge, vereador Gilson e Reinaldo, que está aqui remoto com a gente. De duas, uma. Ou o secretário não leva a agenda dele a sério, porque, que eu saiba, despachos internos, a gente consegue remanejar com a nossa equipe, ou ele não leva a comissão a sério. E isso é muito grave. O secretário de Política Urbana não levar a comissão do Código de Posturas, de modernização do Código de Posturas, a sério. Então, eu fico muito chateada, porque eu estou super empolgada com essa comissão, nós temos muito trabalho para fazer, pouco tempo para executar isso, em função da correria que vai ser o ano eleitoral para todos nós, e o secretário simplesmente lavou as mãos em função de uma comunicação aqui que não foi a ideal, segundo ele. Eu deixo aqui de encaminhamento que a gente faça uma nova convocação, com a mesma antecedência que foi feita a outra, pois eu avisei o secretário diretamente, no dia anterior, a nossa aprovação aqui, que ele seria convidado na comissão, e ele não teve, nem por isso, nem com antecedência, ele teve tempo para organizar a sua agenda. Então, vou fazer aqui novamente, estou enviando, viu, secretário Feuli, a nova data da convocação, para que o senhor possa bloquear a sua agenda para participar conosco aqui, com a presença da sociedade civil, que também tem muitas perguntas sobre o atual Código de Posturas. Mais algum vereador deseja se manifestar? Presidente, eu quero discutir. Como eu coloquei aqui naquela dia que a gente foi aprovar o requerimento, que era apenas para convidar. E, na hora, eu coloquei esse ponto de interrogação, solicitando uma convocação. Por que uma convocação? Isso não vem acontecendo somente nesta comissão. Isso vem acontecendo na maioria das comissões a qual existem vereadores que, não quero dizer que é o prefeito, mas podemos dizer porque, quando um secretário está ali, ele está ali para servir o prefeito, servir os vereadores e servir a população. Então, o que eu estou entendendo? Que, quando alguns vereadores que, supostamente, vamos colocar assim, para não ofender ninguém, fazem parte da base do prefeito, os secretários comparecem. Vossa Excelência pode observar isso nos anéis da casa, fica gravado. E, quando há alguns vereadores que não fazem parte da base do executivo, acontece isso, como aconteceu aqui num dia na comissão de transporte, a qual nós aqui iremos debater a remoção de um abrigo de um ônibus, a qual houve um grave acidente com um ciclista e não compareceu ninguém. E, nesse dia, o líder de governo foi ao microfone dizendo que havia comparecido, que a gente não deixou a pessoa falar. Nós pedimos aqui a casa, a casa mostrou que não veio ninguém, e, nesse dia, o presidente era o vereador Wesley e o Braulio estava presente, e, realmente, não tinha ninguém. Você vê a situação como é que é. E, agora, nós estamos nessa situação difícil, porque a nossa cidade, agora, ela vai passar por um período muito complicado. Como assim? Nós já vimos agora que ampliou o presidente da comissão o horário de funcionamento dos bares e restaurantes a qual você pode pôr as mesas na calçada, que, na época, era de um período de até 11 horas, aproximadamente. E, agora, vai até uma hora da manhã. Até uma hora da manhã. E nós queríamos debater sobre isso aí, porque algumas pessoas concordam que as cadeiras possam ir, e os bares podem ficar abertos até uma hora, e as cadeiras, se eu não me engano, acho que ela pode ir até meia-noite, uma hora da manhã. E nós queremos debater sobre isso. E ele foi convocado. Ainda que ele não estivesse aqui presencial, mas, pelo menos, no online, ele poderia estar participando. Então, acho que nós temos que tomar uma providência, presidente dessa casa, novamente, se for possível fazer um encaminhamento ao Ministério Público. e, porque, isso aí, eu que posso dizer, é um descaso, não só com a vossa excelência, é um descaso comigo, com o vereador Gilson, com os demais vereadores, com esta casa. Se a gente tivesse convidado hoje aqui, suponhamos que a gente convidasse, as pessoas iam estar sentadas aqui, esperando o secretário para a gente debater, para eu chegar aqui, eu tive que sair oito horas da manhã para chegar agora aqui. E quantas pessoas que poderiam ter saído de casa sete, oito horas, para estar sentadas aqui, para ouvir o secretário, para debater o Código de Postura, e ele deixar a gente aqui ver navio. Então, fica essa indignação. Acho que a gente tem que procurar regimentalmente, ver nessa casa, ver com a nossa assessora, o que a gente pode fazer. E eu sou a favor de, novamente, convocá-lo aqui. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Jorge Santos. Gilson. Presidente. Oi? Reinaldo, só um minutinho, deixa o Gilson falar aqui, que ele já estava com o microfone ligado, já te passo a palavra. Ok, obrigado. Presidente, eu acho que, eu acho, vereador, Vossa Excelência, colocou muito bem, nós vamos ter que usar a questão aí de Ministério Público, porque isso aí já vem acontecendo há vários dias. e quero lembrar ao prefeito de Belo Horizonte, que está sentado nesse momento na cadeira, que o senhor foi eleito, o senhor não foi eleito, o senhor assumiu a cadeira que era do antigo prefeito, do Calil, a qual eu o apoiei com a minha comunidade, com os bairros, que aqui eu represento. Gostaria de deixar bem claro para o senhor, se o senhor está aí hoje assumindo uma cadeira que o Calil era o prefeito e o senhor assumiu no lugar dele, o senhor deve o trabalho que nós fizemos na época para ajudar a eleger o prefeito. Então, o senhor me deve respeito também, assim como o senhor exige que essa casa e que as comissões aqui respeitem o senhor, o senhor também tem que nos respeitar e dar ordem aos seus secretários que compareçam às audiências, às comissões que convidam o secretário para estar aqui. Porque nós estamos aqui representando um povo e esse povo, eles precisam ser correspondido, eles precisam ser ouvido através das comissões que se tem nesta casa. Então, eu queria, é até complicado de falar, porque ontem eu estive em uma reunião a qual um secretário da prefeitura me viu, não vou falar o nome dele aqui, porque tudo é motivo de processo, mas ele saiu na hora que ele me viu entrando na reunião online, falei, é o vereador Gil, saiu. Então, assim, a falta de respeito, nós precisamos tomar providência e pedir, quando vocês estão atendendo, não somos nós, não. Vocês estão atendendo a sociedade de Belo Horizonte, que precisa ser respeitado. Vereador, a presidente dessa comissão, Marcela Tropa, vereador Jorge Santo, Reinaldo Gomes, Ciro Pereira, eu, vereador, Gilson Guimarães, nós não estamos aqui brincando e o senhor tem que parar de ficar manipulando esta prefeitura e o senhor precisa de ir trabalhar. Afinal, o senhor quer se reeleger. vereador Reinaldo Gomes, gostaria de se manifestar? Obrigado, presidente. Bom, eu entendo o papel de todos os vereadores, eu entendo que o regimento da casa tem que ser cumprido, e nada disso pode tirar a responsabilidade daquele que está no poder público faça o que tem de ser feito, independente seja de base, seja de oposição, a responsabilidade quando nós entramos e colocamos nossos nomes à disposição da cidade, seja para a administração pública ou pelo legislativo, nós fizemos um compromisso com a cidade, isso é muito importante. e dizer também que esse compromisso para quem realmente ama a cidade que vive e gosta da cidade que vive é prazeroso, cumprir esse compromisso, são muito importantes. Só gostaria de pedir, a gente sabe que boa parte dos vereadores dessa comissão, faz parte da oposição e tudo, para que a gente seja mais centrado, vamos trabalhar de uma forma mais harmoniosa, democrática, o vereador Jorge falou a respeito aqui da ausência dos secretários dentro das reuniões, de comissões e tudo, eu posso dizer o seguinte, eu fiz duas audiências públicas que infelizmente eu não consegui ter a participação de alguns secretários que eu pedi que estivesse presente, sempre mandaram um representante, é legítimo, é válido, é normal, às vezes o secretário não tendo às vezes condições de estar presente, geralmente ele manda alguém para poder representá-lo, na verdade ele tem um e o substitui quando realmente ele não pode estar presente, recentemente mesmo, ontem por exemplo, nós tivemos uma audiência pública para tratar de um assunto de extrema importância para a cidade do Belo Horizonte que hoje é a Dengue, o secretário pediu desculpas, ele não poderia participar da reunião, a gente entende que às vezes o secretário não pode participar de uma reunião, é muito lógico e compreensivo, tem que ser compreensivo por parte da gente também, às vezes ele tem muitas agendas, embora não que nós não tenhamos também nossos compromissos, são muito importantes também, a gente fala pela cidade inteira, também, então assim, até mesmo visitas técnicas, ontem foi um combo de visitas técnicas que o secretário da saúde pediu que nós aprovássemos na nossa comissão através de requerimento a retirada de várias visitas técnicas devido mesmo aos equipamentos que estão envolvidos dando atenção aos usuários desses equipamentos até mesmo para que a gente não atrapalhasse e não sobrecarregasse mais ainda nesses equipamentos. então assim, eu sei que às vezes há uma dificuldade muito grande às vezes da oposição encarar essas negativas, mas é importante que a gente também entenda essas negativas. eu gostaria de saber de vossa excelência o seguinte, ele já foi, teve o primeiro ato de convidado e de convocado e ele não compareceu ao presidente. O requerimento inicialmente era de convite, quando a gente foi deliberar aqui na reunião do dia 10 de fevereiro, o vereador, na verdade dia 9 de fevereiro, o vereador Jorge Santos e o vereador Gilson sugeriram que fosse convocação e a gente deliberou a convocação justamente para não perder tempo. Imagina se a gente mobiliza a sociedade civil para estar aqui hoje no instrumento de convite, ele não necessariamente precisaria responder, mas como era uma convocação, ele nos avisou que não poderia vir e aí eu convidei todo mundo que eu tinha convidado. Então foi uma convocatória inicial, o Reinaldo. Presidente, mas em nenhum momento ele se comprometeu a mandar alguém para representá-lo? Não, inclusive no dia 9 de fevereiro eu mandei uma mensagem para ele dizendo que a gente estava iniciando o nosso debate do Código de Posturas, que a reunião seria dia 23, ou seja, acho que foi com uma certa antecedência, 14 dias antes, e que seria super importante, que a gente iria aprovar o requerimento e que ele receberia o comunicado oficial na sequência e ele sequer respondeu a minha mensagem aqui no WhatsApp. Então assim, Reinaldo, está bem difícil. Nós tivemos, então, nós tivemos um ato de convite e esse ato nem chegou a ser aprovado em requerimento, aí ele foi mudado mesmo antes de ser aprovado o convite, aí já foi direto um requerimento. Sim. Sim, a gente sempre, presidente, obviamente não, que eu estou só fazendo uma sugestão para essa comissão, todas as comissões que a gente participou, a gente sempre foi mais delicado, às vezes com algum secretário, seja lá com qual representante do poder público e às vezes convidá-lo, às vezes uma, duas vezes, para até então a gente chegar ao extremo de convocá-lo. Bom, eu sugeria, eu sugeria, né, a essa comissão que a gente fizesse um convite a ele. Eu faria, né, numa forma da gente até de certa forma da gente ser gentil com o nosso secretário, talvez a comissão ache que não mereça essa gentileza toda, né, mas o parlamento sempre foi mais compreensivo nessas questões. Bom, é só uma sugestão minha, viu, presidente? Eu entendo, vereado Reinaldo Gomes, como a comissão se reúne a cada 15 dias, se a gente fizer dois, três convites antes da convocatória, nós vamos estar no meio de abril e o prazo que eu estipulei com o vereador Gilson Guimarães para a entrega do relatório é final de maio, início de junho, então, assim, nós não temos tempo a perder e eu acho que no serviço público a gente tem que se desprover muitas vezes do nosso ego de entender que o trabalho precisa ser feito, que independente de ser convite ou convocatório, o importante era o secretário estar aqui, era alguém estar aqui e não é para atender a oposição, não, Gilson, Jorge, Marcela ou atender a base, é para atender uma série de pessoas que estão hoje atuando na cidade de Belo Horizonte que dependem do código de posturas e que não conseguem ter clareza das regras, que não conseguem entender por que que determinar tamanho de placa na porta de um negócio custa tanto, outro tamanho é proibido, por que que mesa e cadeira está sendo recolhido de maneira arbitrária, por que que ao invés de receber uma orientação primeiro, está recebendo multa direto, é isso que nós queremos debater aqui, para resolver a minha vida, eu não sou dona de bar, eu não sou dona de loja. E olha que eu estou falando isso, presidente, até ontem mesmo eu tive uma reunião na prefeitura para reclamar da Secretaria de Regulação Urbana, para fazer reclamações da Secretaria de Regulação Urbana, isso não tem nada a ver com ser ou não ser base, é só mesmo um ato, um gesto, né, que nós do Parlamento sempre usamos, né, em tratamento ao Poder Executivo, tá, eu estou dizendo aqui para vocês, e eu acho assim que o fato da convocação seria na extrema, na extrema dificuldade, né, do comparecimento, só que não houve um convite, nós entramos, né, essa comissão, ela já entrou direto na convocação. Vereador Reinaldo, eu acho que a gente pode, então, fazer uma reunião extraordinária na semana que vem, e o senhor, se quiser nos ajudar, inclusive, com essa intermediação com o governo, pode apresentar um convite para que o secretário possa participar da nossa audiência pública que nós vamos deliberar na sequência, e aí eu acho que fica razoável da forma como o senhor está propondo. Não, com o maior prazer, eu, obviamente, eu tenho o mesmo interesse que essa comissão tem, né, de realmente resolver os problemas da cidade principalmente quando se diz respeito a quem promove empregos, né, para quem gera empregos para essa cidade, é mais do que louvável trabalhar e dar condições, né, dignas para essas pessoas poderem fazer seu trabalho. Eu posso contar com o meu apoio, eu me coloco à disposição, tá, para poder fazer também essa intermediação, viu? Inclusive, vereador Reinaldo, eu compreendi, eu, vereador Jorge, muito bem o que vossa excelência colocou, só que é o seguinte, nós estamos com um prazo muito curto, nós estamos numa situação e hoje qualquer secretário da prefeitura, ele tem duas opções, ou ele pode estar presencial ou ele pode estar online. Vamos colocar a segunda opção, ele pode mandar um representante, ele poderia muito bem mandar um representante, quando a vossa excelência fala que geralmente a gente tem aquela praxe de mandar apenas um convite, mas não tem funcionado. Eu falo para a vossa excelência, não tem funcionado. Então, por não ter funcionado, a gente sugeriu mandar uma convocação. E eu estou de acordo aqui de fazer um novo requerimento para convocar novamente. Eu, na minha comissão de ação e justiça, eu só faço agora para a prefeitura, para qualquer secretário, não faço convite, eu faço convocação. Porque se você faz convite ele não comparece. Ele não comparece. Eu não estou falando só o caso do secretário Fiori, eu estou falando os demais secretários. Por quê? Há um secretário lá dentro chamado Castelar, que acabou de entrar agora, e o senhor sabe realmente, um dia o senhor já esteve do lado da oposição, que ele dá ordem para não ir. Eu estive lá um dia junto com o vereador Gabriel, vereador Irlã, uma dezena de vereadores, e nós fomos protocolar lá um documento de suprimentar. E, na hora, eu entrei na sala da secretária onde o Castelar ocupa aquela sala, e eu vi lá uma lista, uma lista, eu vi, Gilson, uma lista lá com as carinhas vermelhas de quem pode ser atendido e quem não pode ser atendido. E eu perguntei para ela, o secretário está? Ela falou, não, o secretário não se encontra. Marca uma agenda com ele. Ah, eu vou marcar. Até hoje não marcou. Até hoje não marcou. E um dia que teve aqui um projeto importante, ele me ligou. Ô, Jorge, me ajuda. Não tem ajuda, não. Da maneira que eu sou tratado, eu vou tratar também. Então, eu espero, presidente, se for apresentado nessa comissão um novo requerimento para convidar, eu já tenho, já dou, já o voto contra já. O meu voto já é contra. Eu não estou aqui para mandar na comissão, mas eu acho que o tempo é curto. Não estou aqui para defender governo, nem secretário. Estou aqui para defender a população. Eu acho que a gente está perdendo muito tempo. Acho que a gente já deveria, não sei se pode já deliberar um requerimento aqui agora e já fazer uma nova convocação. Ou se ele não quiser comparecer, ele mande alguém, porque a gente não pode perder tempo. Espero que vossa excelência me entenda. Não estou aí contra as suas palavras. Vossa excelência tem toda a razão, mas o tempo está corrido, irmão. Um abraço. Ô, presidente, só para concluir, então, aqui. Bom, deram baixa no convite e aprovaram a convocação. Ou seja, já perdemos tempo, porque não houve a presença pela convocação, feita pela convocação. A única coisa que eu peço a essa comissão é o seguinte, me dê a oportunidade de fazer, tá bom? De tentar intermediar através do convite. eu me comprometo, eu me comprometo ir até o secretário e deixar ele a par de todo o acontecimento. Obviamente, eu tenho certeza que o poder público está a par dessa reunião, já estão sabendo o que está acontecendo, mas eu me comprometo nessa intermediação de nós podermos fazer uma reunião tranquila com a presença do secretário e resolver o problema da cidade, que é o interesse de todos os vereadores aqui. Vereador Reinaldo Gomes. Fala comigo, irmão. Vossa Excelência, eu respeito o mandato de Vossa Excelência, Vossa Excelência tem feito um trabalho muito bom para essa casa, para Belo Horizonte. É muito importante o que Vossa Excelência quer fazer em nome dessa comissão e de nós, vereadores, representantes. Mas eu quero deixar bem claro para Vossa Excelência que existem cartas marcadas, não só através do que são chamados à oposição, mas existe também, quem é da base também já virou carta marcada. Na última plenária dessa semana, eu recebi vários vereadores da base reclamando atendimento. Tem vereadores que são da base que estão tendo mais atendimento que outros. São cartas marcadas. o prefeito de Belo Horizonte, afinal, eu quero ser bem ousado e dizer, quem hoje está mandando à prefeitura não chama Fuad Noma, chama Castelar. Castelar está mandando à prefeitura, ele fala para o prefeito o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Então, eu espero que Vossa Excelência não se decepcione. agradeço a interação que Vossa Excelência vai fazer, mas eu espero que Vossa Excelência não decepciona, porque existem cartas marcadas e Vossa Excelência sabe muito bem. Só que hoje, Mucá, os ratos estão pulando fora do barco. vereador Gilson, eu acho que nós estamos, a gente não pode, a gente não pode deixar influenciar aquilo que nós temos como compromisso, nós não podemos deixar misturar as coisas. Eu entendo o fato de oposição, o que é oposição, o que é situação, entendeu? Nós estamos aqui falando de algo que é mais importante do que ser oposição ou situação. Nós estamos falando aqui de propostas de realmente resolver o problema daqueles que esperam de nós, legisladores da cidade, em fazer. O fato de ser oposição, cartas marcadas, quando Vossa Excelência estiver de um lado ou do outro, Vossa Excelência vai estar defendendo o lado que estiver. Eu nunca tive problemas com os meus companheiros de oposição, de situação, porque eu penso o seguinte, nós fazemos parte do Parlamento e até mesmo o Parlamento não tem necessidade de não caminhar com o Poder Executivo. Seria melhor, obviamente, se o Parlamento andasse, obviamente, não ser subserviente, mas andasse em consonância com o Poder Executivo naquilo que é de importante para a cidade do Belo Horizonte. Eu estou propondo aqui uma situação para que a gente possa resolver o problema. Não é saber quem está mandando, quem não está mandando, isso aí é outra coisa. Obviamente, nós todos vamos ter oportunidade de divergir, mesmo sendo base ou não base, nós temos direito e temos que realmente nos pronunciar diante de inúmeras situações que, às vezes, não estão andando da forma que a gente espera. Mas eu continuo afirmando, presidente, que eu coloco a minha disposição para tentar resolver o problema. Está bom? Vereador, muito obrigada. Acho que foi um debate importante aqui para a gente ouvir os diferentes pontos de vista da comissão. o senhor me conhece, sabe a luta que eu travei como presidente da comissão de educação, tentando trazer a Ângela diversas vezes aqui, sempre convidando, ela não vinha, evitando a convocação ao máximo. E eu mandei mensagem para o secretário, se ele tivesse me respondido, eu teria feito aqui o meio de campo com os colegas, falando, não, ele me respondeu, disse que vai vir, vamos manter o convite, mas eu estou sendo solenemente ignorada há duas semanas, então, também me sinto um pouco desrespeitada de não ter o retorno do secretário de uma mensagem super pacífica, institucional, republicana, avisando de uma reunião que eu gostaria da presença dele, enquanto o requerimento ainda era convite. Eu realmente fiz isso por conta do tempo que é corrido para todos nós, e eu acho importante a gente superar aqui a pauta e já votar os próximos requerimentos. Se o senhor puder comparecer com a gente aqui para a deliberação, eu agradeço. É bom estar, com certeza, se eu não estiver presente, estarei de forma remota, com certeza. Vamos lá. Discussão e votação. Proposições da comissão, requerimento de comissão 162, de 2024, turno único. Solicitação. É uma solicitação para audiência pública. A finalidade é discutir e receber sugestões de entidades da sociedade civil sobre temas atinentes aos títulos segundo, quarto e quinto do Código de Posturas, quais sejam as das operações de construção, manutenção e conservação do logradouro público, das operações de construção, conservação e manutenção da propriedade e da obra na propriedade e de sua interferência em logradouro público. A data é 8 de março de 2024 às 10 horas no plenário Euvésio Arantes, autoria vereador Gilson Guimarães e também desta presidência. Nessa reunião em questão, nós convocamos aqui o Antônio Fleury, dando outra oportunidade para que o secretário participe, o Leandro César Pereira, a Lívia Monteiro, o Pedro de Freitas Maciel, subsecretário municipal de planejamento urbano e também Marcos Gervásio, José Anchieta Silva, da CEMINAS, Flávio Roscoe, da FIENG, Marcelo Souza e Silva, da CDL e do SEBRAE, Renato Ferreira Machado, representante do SINUSCOM e o Conselho também de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. Em discussão? Em votação, como voto o vereador Gilson? Com requerimento. Voto o vereador Jorge? Voto com requerimento. Como voto o vereador Reinaldo? Eu também voto com requerimento. Eu também voto de acordo com o requerimento. Fica aprovado, então, requerimento 162 de 2024. Requerimento de comissão 170 de 2024, turno único, vinculado ao requerimento 1628 de 2023. Solicitação. Requer que seja encaminhada ao secretário João Antônio Fleury o parecer da Procuradoria Legislativa da nossa Casa, número 48 de 2019, que trata das providências legais cabíveis em razão do não comparecimento de autoridades municipais convocadas a comparecerem em audiência pública promovida por Comissão Especial da Câmara. Autoria, vereadora Marcela Trope e autoria, vereador Gilson Guimarães. Em discussão. Eu acho que faltou a gente fazer esse mesmo requerimento para o secretário Castelar. mas era só isso que ele fazia a observação. Dá ideia. Em votação, como vota o vereador Gilson? De acordo com o requerimento. Como vota o vereador Jorge? Só uma observação. Nós estamos votando acrescentando o secretário ou sem o secretário? Sem o secretário na forma original. Então, de acordo com o requerimento. Como vota o vereador Reinaldo Gomes? De acordo. Eu também voto de acordo. Então, fica aprovado do requerimento 170 de 2024. Algum outro vereador deseja se manifestar? A pauta foi encerrada aqui. Não havendo, então, às 10 horas e 54 minutos, eu encerro a nossa sexta reunião da Comissão de Revisão do Código de Posturas até semana, daqui a 15 dias. Obrigada, Reinaldo. Obrigado. Um beijo. Obrigado. 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 Obrigado.